Música Hoje eu tô tão legal No Deluc no final de hoje você vai ver a continuação do rolê relax do Deluc e a vir pelo litoral norte de São Paulo Você vai ver uma tarde incrível na famosa praia de Maresias com altos visuais e muita solzeira Música Depois você vai ver o início da viagem de divulgação do novo trabalho solo do Deluc no Rio Grande do Sul Com uma galera que sabe tudo de música e um pocket show diferente Eu vou sair por aí Eu não nasci pra chorar Música No último episódio a gente saiu de Ilhabela onde o RPM tinha feito um show inesquecível E fomos pra bela praia de Maresias pra curtir uma tranquilidade Música Ali só é a Ilha Béanodina Olha os navios Nós tínhamos ido conhecer esse lugar que era o Sítio das Galetas E o lugar era fabuloso Tinha duas praias bem bonitas e um belo bosque Daí a gente ficou por ali e aproveitou pra tomar um fôlego e admirar o visual Música Música Subida de volta cansativa né Mas olha eu vou te falar Eu não sabia que era tão legal Pensei que ia ter uma areia, duas areias né na verdade E os rocheiros e as ondas e tudo Mas meu é legal Alguém cuidou né É muito louco Eu não imaginava É um sítio na verdade né Música 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 Eu tô achando uma areia muito legal Tamarindo Tamarindo A gente tá muito Costa Rica Tamarindo Tamarindo Se me falasse que eu tava em Tamarindo por aqui Parece bem aquela área comercial de Tamarindo Parece bastante Música 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 O restaurante do Dadinho também que dá um antigo É né Daí até hoje Sim Melhorado Música Música RESTAURANTE DO DADINHO É Música 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 Porto Mare onde a gente tá Porto Mare Tadinho Tadinho Música 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 A gente que tá sempre viajando vai formando uma espécie de rede de lugares pra se hospedar por onde passa Em Marezias a gente tem ficado nessa pousada Porto Mare que tem uma estrutura muito legal e tudo Olha só esse café da manhã Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 No